No Vale do Mucuri, os produtores rurais de cítulos da comunidade Alarginha, em Teoflotone, aguardam os resultados dos exames de laboratório para saber se terão que destruir alguns viveiros de mudas. Parte deles pode estar contaminada com a bactéria. A reportagem vai falar sobre isso. Pode balançar. O chefe da fiscalização diz que dos quase 100 viveiros fiscalizados, em 13 foram encontradas suspeitas de contaminação por câncer cítrico. Eles foram interditados preventivamente. Esses viveiros foram cautelamente interditados para que evite que os produtores transportem essas mudas para outras regiões, podendo levar essa doença. E vamos esperar, então, o resultado das análises que nós enviamos, essas análises para o laboratório do Ministério da Agricultura em Goiás. Os viveiros interditados sob suspeita de contaminação pelo câncer cítrico foram filmados e fotografados. Até que sejam aprovados pelo Ministério da Agricultura, não podem ser utilizados, segundo o agente do IMA. Nós fotografamos todos os viveiros e fizemos a visita em loco. Tanto é que nós fizemos a amostra lá nos viveiros. Então, nós conhecemos os viveiros, sabemos da quantidade de mudas que foram interditadas e, portanto, a gente entende que os produtores são grandes parceiros e vão entender a importância de não transitar com essas mudas dos seus viveiros. As amostras dos viveiros supostamente contaminados com câncer cítricos foram encaminhadas a um laboratório do Ministério da Agricultura em Goiás. A expectativa é que o resultado saia em 30 dias. E aí, os que forem confirmados terão que eliminar as mudas. E isso terá acompanhamento ou de um engenheiro, um responsável técnico, ou do próprio IMA. A fiscalização das plantações na Laginha, na zona rural de Teoflotone, durou duas semanas. O trabalho foi anunciado aos produtores com antecedência, segundo Jader. Nós fazemos, cotidianamente, vistoria nos viveiros da Laginha. Porém, com a suspeita e com a confirmação de alguns casos recentes, há cerca de mais de um mês, nós fizemos, então, uma força tarefa para poder rastrear a doença e tentar conter essa doença no seu início. Então, os produtores já estavam cientes que seriam abordados e fiscalizados para constatar ou não a doença em seus viveiros. A suspeita da contaminação dos viveiros em Teoflotone é de mudas compradas em uma cidade próxima a Juiz de Fora, segundo Jader. Muito provável tenha vindo, sim, de Dona Eusébia, na região de Dona Eusébia e Astofoduta, porque os primeiros viveiros que a gente confirmou a doença aqui na região da Laginha, os produtores afirmaram que essas mudas vieram dessa região. Portanto, tudo indica que, realmente, essa doença tenha vindo de produtores que trouxeram essas mudas sem os documentos sanitários exigidos pela fiscalização. Nos casos confirmados de contaminação pelo cancro cítrico, as mudas têm que ser destruídas. Os viveiros ficam interditados por mais seis meses. Se confirmada a contaminação, eles já estão também cientes que a forma de controle é a erradicação dessas mudas. E tem duas formas de erradicar, ou fazer o enterrio ou fazer a queima dessas mudas. E o IMA acompanha esse descarte, essa eliminação? Existem duas formas de acompanhamento. Uma é a presencial do IMA e a outra é o responsável técnico que já dá assistência ao viveiro. Ele é responsável pelo viveiro e, se ele acompanhar, não há necessidade do acompanhamento direto do IMA. Jader diz que as frutas da Laginha podem ser consumidas sem restrições pela população. Não existe nenhum perigo para o consumo de tangerinas, de laranjas, de pocãs da região da Laginha. Não há nenhum problema e os consumidores, muito pelo contrário, devem continuar incentivando a produção de cítricos da região da Laginha. E uma das formas de incentivar é consumindo seus produtos.